Hoje no nosso desafio de Doors, nós vamos jogar com 12 players E a cada 10 portas, todos os players tem que fazer um desafio novo Então pra você ver como ficou esse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal e assiste esse vídeo até o final Não sei se isso aqui vai dar errado, mano Roleta de desafio de Doors com 12 pessoas vai dar muito errado, galera Eu certeza que vai dar errado Mas beleza, vamos ver como que vai ser, mano Já vou rodar aqui a primeira regra Deixa eu rodar a primeira regra aqui A nossa primeira regra nas primeiras 10 portas vai ser só olhar para cima Beleza, vamos lá, vou confirmar aqui Quem quiser comprar item pode comprar, não tem problema E a gente só pode andar olhando para cima, mano Bora, 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 bora Já abriu aqui o negócio? Não? Nossa, como que a gente vai achar a chave olhando para... Mano, vai ser impossível Nossa, mano, bora, 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 bora Só olhando para cima Meu Deus do céu, mano, vai ser impossível, mano Vai ser impossível A cada 10 portas, a regra troca, tá, galera? Nossa, e agora? Boa, consegui abrir, pelo menos Meu Deus do céu, mano, não estou enxergando nada Porta número 2 Ai, meu Deus, mano Porta número 3, boa Vamos andando, vamos andando, vamos andando Ai, uxa, nossa, eu não vi Ó, o quebrão está na minha frente O quebrão está... Que porta que a gente está? Eu preciso ver que porta a gente está, mano Ó, abriram mais uma aqui Eu acho que a gente já está... Ó, eu estou ficando para trás, hein, mano Deixa eu ver, acho que a gente já está na 10 Deixa eu ver Espera, rapidão Já está na 10? Não, está na 8 ainda Olha para cima, bora, bora, bora Foram as portas, as 10 portas mais rápido Que eu já passei em toda a minha vida, mano Para cá Ixi, está com... Ixi, vai precisar achar a chave, galera Vai precisar achar a chave E agora? E agora? Ai, meu Deus Ih, eu fiquei preso Eu fiquei preso Achei Ninguém comprou o lockpick? Ah, não, mano Vocês estão de brincadeira, mano Olha, estamos na porta 9 Quando abrir, eu já vou rodar a roleta Vamos ver A próxima regra das próximas 10 portas Vão ser... Sem parar de andar A gente não pode parar de andar Depois que abrir essa porta aqui, meus amigos Todo mundo sai correndo E não para de andar, mano Bora, bora, bora Abriu a porta É só... Bora, 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 bora Não pode parar de andar Não pode parar de andar Bora, não... Ixi, no escuro Meu Deus do céu Olha o... Boa, Cameron Boa, Cameron Bora, são 10 portas sem parar de andar, mano Não parem de andar Meu Deus, tem muita gente, mano Meu Deus do céu Corre Ixi, ixi Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, Lash Tá vindo, Lash Nossa, já vai vir Nossa Não podia parar de andar Não podia parar de andar Nossa O cara me tirou O cara me tirou O cara me tirou do armário, velho Nossa senhora, mano Morreu todo mundo, velho Nossa, é demais, mano Não podia parar de andar, mano E aí eu entrei no armário, velho Mereci morrer Mereci morrer Nossa senhora, mano Calma, calma, calma Bora, bora Vou reviver Vamos reviver aqui rapidão Sorte que não saiu a regra Que ainda não pode reviver, né Cameron já tá lá na frente Bora, Cameron Não pode parar de... Ó, sem parar de andar, hein, mano Não pode parar de andar Tô ficando andando pra sempre Todo sempre, hein Tem que achar a chave andando Meu Deus, vai ser impossível, mano Como que eu vou achar essa chave andando, velho Olha, eu tenho que ir pra um lado e pro outro Nossa senhora, pera A chave não tá aqui Dá pra escutar o barulhinho dela Eu acho que ela tá aqui, hein, mano Eu acho que ela tá aqui Meu Deus Calma Não Sai Sai Nossa Calma, eu não parei de andar Eu tô andando todo o tempo Eu tava andando todo o tempo Tava andando... Mano, ela tá aqui Ela tá aqui, mas eu não consigo achar ela Calma Aqui Aqui Achei 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 Precisa pegar ela Precisa pegar ela Mas não pode parar de andar Não pode parar de andar Não pode parar de andar Meu Deus do céu Alguém conseguiu pegar a chave, mano Aí, peguei Ih, o quebrão pegou Boa, boa, boa Meu Deus do céu Boa Ih, como que abre a porta assim? Ih, boa, boa, boa Sem parar de andar Aí, o cabeça de bolo tá na frente, mano Nossa senhora, mano Nossa Isso foi muito bom, mano Meu Deus do céu, mano Bora Porta 18 Porta 19 E eu já vou rodar a roleta, hein, mano Pra cá Não pode parar de andar Não pode parar de andar Ih, piscou Piscou, piscou, piscou Meu Deus Coca, coca, coca Boa Ah, você tá de troll Nossa, tá vindo Tá vindo Tá vindo Vai, se esconde Ufa, ufa Deixa eu rodar a roleta Rápido, 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 rápido A roleta vai, 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 vai Deixa eu sair Deixa eu sair daqui Calma Boa, 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 boa Aí, o psiu O psiu Ufa, meu Deus do céu, mano Isso aqui tá muito difícil, mano Tá muito difícil Sem armário, galera Daqui pra frente De jeito nenhum Meu Deus Sorte que acabou de vir o rush, mano Graças a Deus Que acabou de vir o rush, mano Bora, bora Ih, tem que achar a chave, mano Aí, achei a chave aqui Aqui, achei, 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 achei Bora, 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 bora Sai da frente aí Sai da frente aí Ih, quadro Bora, bora, bora Cada um pega seu quadro aí Coloca o quadro no lugar Meu Deus do céu Bora, 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 bora Boa, boa, boa Boa todo mundo trocando isso Boa O Cameron roubou o quadro O Cameron roubou o quadro Não pode roubar o quadro, Cameron O seu ladrão de quadro, mano Ai, meu Deus Ah, eu acho que agora é o SIC Eu acho que agora é o SIC Não, calma Tá muito cedo pro SIC 24? Tá muito cedo Nossa senhora, mano Vai ser difícil, hein, mano Olha, cabeça de bolo Vamos, cabeça de bolo Bora Meu Deus, 25 Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Porta 26 Porta 26 Ixi, mano Chave, 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 chave Abre aqui Vamos lá Ai, ai Ah, eu queria pegar, mano Já Nossa senhora Meu Deus do céu Mano O cara abre o armário Muito rápido, velho Meu Deus, mano Bora, bora, bora Todo mundo correndo Porta 28 Ó, conseguimos passar 10 Ai, meu Deus do céu Ai, não pode armário Ai, não pode armário Não pode armário F, F, F F demais, mano F demais, mano Nossa, mano Eu tô muito triste Eu queria me esconder, mano Eu ia me esconder Mas não deu tempo, galera Mas não podia usar armário E fui na porta 29 Nós tínhamos na porta 29 Era mais uma porta Pra gente poder voltar A usar o armário, mano Eu não acredito nisso, velho Beleza Ó, vamos sair Vamos entrar no servidor de novo, tá? Porque se der play again aqui Se der play again acontece o que? Deixa eu ver o que acontece A gente vai voltar pro mesmo servidor? Não, mas aí, ó A galera já saiu aqui, mano Vamos sair Vamos voltar lá pro Doors Regra, então vai ser A nossa roleta de Doors Valendo Ah Não, o Glitch não O Glitch não O Glitch não O Glitch não Mano Invocar o Glitch, mano Primeira regra é invocar o Glitch Deixa eu fazer o seguinte, mano Eu vou comprar a vitamina E eu vou comprar uns lockpicks Pra ajudar a gente Nessa partida Beleza? Vamos lá Abre aí a porta Eu vou ter que ficar pra trás Porque a gente vai ter que invocar o Glitch, mano Então vocês podem começar Já a correr lá pra frente, velho Que eu vou ficar aqui, ó Sentado aqui na minha poltrona Esperando o Glitch aparecer Podem ir, mano Podem ir lá pra frente Que eu vou ficar aqui Pra esperar o Glitch Sozinho Ai, moço Eu vou ficar aqui sozinho Eu vou quebrar aqui o auxílio Glitch, Glitch Ai, mano Eu vou tomar assuntos Logo de começo já, mano Pode ir lá pra frente Pode ir, moço Eu fico aqui atrás sozinho O Glitch vai me pegar Pode ir Eu tô triste Eu vou ficar aqui sozinho Chorando Ai, o Glitch vai me pegar, mano Ai, o Glitch vai me pegar O Glitch vai me pegar O Glitch vai me pegar Vai, vai Podem ir Podem ir lá pra frente Podem ir lá pra frente Eu tô aqui esperando o Glitch Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Nossa Senhora, mano Ai, meu coração Nossa Senhora, mano Nossa Senhora Beleza Porta número 6 Nossa Senhora Meu Deus Fiz cocô nas calças Nossa, mano Bora, bora Vamos Porta número 7 Porta número 8 Piscou? Não Porta número 9 Boa Porta número 10 Ó, calma Espera, espera Deixa eu abrir ela aqui rapidão Beleza Deixa eu girar a roleta Pera Deixa eu girar a roleta Espera eu girar a roleta Pra gente ver qual é a próxima regra A próxima regra É Não olhar pro Psyll Se vier Psyll Não pode liberar o Psyll Galera Se vier Ó, correi, mano Bora 10 10 Ó, ixi Ai, mano Vai ter olho na próxima Mano, vai ter olho Já vai ter olho Mano, já vai ter olho Certeza Já vai ter olho Já vai ter o barulho do olho Ai, é o Rush É o Rush, é o Rush, é o Rush Ai, consegui Consegui Se escondam aí, rapaziada Bora Todo mundo se escondendo Que o Rush tá vindo Meu Deus Nossa, mano F demais, mano Foi todo mundo de F Olha lá, mano Foi todo mundo de F Meu Deus Olha o tanto de gente Meu Deus do céu Meu Deus, mano Bora Tomara que não venha o Psyll, mano Tomara que não venha o Psyll, mano Ai, peguei um isqueiro Meu Deus, mano Pegaram a chave já Pegaram a chave já Nossa Senhora, mano Bora Qual que é essa porta? Se vier o Psyll, eu não posso olhar pra ele Porta 17 Ai, meu Deus Caiu O armário Pra direita Bora Porta 18 Porta 19 Já vou rodar a rolê Espera, espera Entra na sala e espera Espera, espera Não abre a próxima porta Espera 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 Ah lá, eu falei, mano Eu falei Eu falei pra vocês, mano Ai, o Rush vai passar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu falei pra vocês esperarem Próxima É Ih Ah lá, acharam o Timothy Beleza, a gente tem que achar o Timothy, galera Bora Vamos achar o Timothy Todo mundo abrindo gaveta daqui pra frente, mano Nossa, sorte que eu desci ali, hein, mano Bora, a gente tem que encontrar o Timothy Nossa, vai ser impossível encontrar o Timothy Porta 22 Imagina se venha o negócio de não poder agachar Ih, aqui, ó O Timothy vai tá aqui, quer ver? Confia 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 Cadê o Timothy? Olha, tem um esquerdo aqui Quem quiser, tem esquerdo aqui, hein Peraí, eu tenho que encontrar o Timothy Não, deixa eu abrir as gavetas Deixa eu abrir as gavetas Vocês estão Ai, meu Deus O que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Ai, meu Deus do céu Deixa eu abrir as gavetas Não abram as gavetas Eu tenho que encontrar o Timothy Se vocês encontraram o Timothy Eu não vou saber que vocês encontraram o Timothy Deixa que eu abra as gavetas Opa, o psiu Opa, não Meu Deus Deixa eu abrir as gavetas Não abram as gavetas, por favor Que eu tenho que achar o Timothy Porta 27 Não vai dar pra achar o Timothy, hein Essa regra aí, ó Falhou, galera A gente não conseguiu, mano Ai, meu Deus do céu Bora, 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 bora Que a gente vai conseguir Bora, bora, cabeça de ovo Ah, mano Não deu pra achar o Timothy Bora Ó, pera, espera Espera, espera Pausa Bom, podem achar a chave Eu vou ver qual que vai ser a próxima regra A próxima regra é Sem agachado ou só agachado? Só agachado, galera Daqui pra frente A gente só pode andar agachado Bora Todo mundo agachado Quero ver todo mundo Ó, ei Ei, cabeça de bolo Bora, cabeça de bolo Vai, fica agachado Bora, todo mundo agachado, mano Meu Deus do céu, mano Ó, vem Eu vou usar o lockpick aqui, mano Pra gente poder ir rápido aqui pra frente, mano Vem, 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 vem Nossa, mano Pior que vai vir o Sik aqui, hein Ih Olha quem tá vindo Ih, vai todo mundo de F Ih Olha O Cameron tentou me matar Olha esse Cameron, mano Nossa, olha o rush vindo Nossa, vai muita gente de F Nossa, passou Nossa Já agacha, já agacha Já agacha Já agacha Que tem que andar as 10 salas agachadas daqui pra frente Opa, sala 32 Vamos lá Aqui é a sala dos quadros Vamos lá Pega o quadro aqui Agachado mesmo Só tá nós quatro? Só nós quatro sobrevivemos? Meu Deus do céu, mano Bota o quadro aí, fi Bota o quadro Para de roubar o quadro Põe o quadro lá Vocês Aí, agora pode roubar Agora pode roubar o quadro Olha o Cameron roubando o quadro Ai, meu Deus Eu tô correndo agachado Qual porta que a gente tá? Já dá pra rodar a roleta de novo? Não, 34 ainda Meu Deus, mano Ô, ele tá cá Ele tá com a face do bichão Bora, bora, bora 35 Ai, meu Deus do céu Piscou Piscou Ah, não Pera, pera Mas piscou por causa do SIC Piscou por causa do SIC Tá bom Mano, vai dar muito bom isso, mano Ai, piscou por causa do SIC? Será? Espero que seja, mano Vem, 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 vem 37 Boa, SIC SIC, SIC Vem, 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 vem SIC, SIC Vem, 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 vem Cadê o cabeça de bolo? Olha lá, bora, bora Agora a gente vai ter que correr Agachado do SIC, hein, mano Até... Calma, já vou girar a roleta Pera, não invoca o SIC Pra ver qual que é a próxima regra Ai, já invocaram o SIC, mano Sem agachar na porta de número 50, galera Bora, bora, bora Já vou tomar aspirina aqui Corre, bora Uhul E agora, direita e esquerda Direita e esquerda Opa, esquerda, esquerda, esquerda Foi, 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 foi Bora, bora, bora Ai, meu Deus Ai, meu Deus Aqui eu já vou poder levantar Já vou poder levantar Já pode levantar Na porta 40, levanta Bora 42 É só correr Corre pro abraço, meus amigos Ai, meu Deus 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 Ui, alá Ufa, ufa, ufa Boa, boa, boa Cadê todo mundo? Ai, meu Deus do céu, mano Boa, boa Passamos, passamos Qual que era a regra, mano? Sem agachar na porta Nossa, mano Sem agachar Sempre cai essa, velho Ai, olho, olho Nossa senhora Meu Deus do céu Nossa, esse jogo tá muito tenso, mano Nossa senhora, mano Tá muito tenso, velho Bora, bora, bora Na porta 50 A gente não pode agachar, hein, galera Let's go Vamos, 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 vamos Chegar na porta 50 Não agacha, hein Não pode agachar Nossa, vai ser muito tenso, mano Vai ser muito tenso, galera Cadê? Porta 49 Agora, chegamos Chegamos, chegamos Vem, 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 vem Sem agachar, hein Vamos lá Sem agachar Let's go Nu Agora vai ser tenso, mano Agora vai ser tenso Bora, 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 bora Já vou correr pra direitinho aqui, mano De boa Calma, deixa ele ir Deixa ele ir, deixa ele ir Não agacha Não agacha Não agacha Bora, bora Pega os livros Rápido, rápido, rápido Pega os livros Ai, tá vindo, tá vindo pra cá, mano Tem que lurar pro outro lado Ah, não, não, não Sai, sai do armário Meu Deus Ele tá lá pro outro lado Calma, calma, calma Beleza, já subiram lá pra cima Tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Boa, boa, boa Calma, calma, calma Calma aí, menino Calma aí, menino Ai, isso, boa Você esconde aí no armário Fica aí, fica aí, fica aí Não agacha Ele tá vindo pra cá Ai, meu Deus Ele tá vindo pra cá Não, não, não Ele tá vindo pra cá, não Nossa, pegou o menino, mano Pegou o menino Corre Corre Ai, meu Deus Ele tá vindo pra cá Ai, ai Toma, aspirina Aspirina Corre Nossa senhora, mano Foi quase, mano Eu preciso pegar o papel Ai, mano Calma Nossa, que isso Vai ficar escondido Ah, ele pegou o outro menino, mano Cameron, é eu e você, Cameron Só tá eu e você, Cameron Nossa, o Cameron tá com papel? Cameron, fala que você tá com papel Por favor, mano Ai, meu Deus do céu Você tá com papel? Não, Cameron Não traz ele pra cá, não, Cameron Não, Cameron Não faz isso Não, Cameron Meu Deus do céu Isso, leva ele pra lá, Cameron Buga ele pro outro lado lá Eu vou lá pegar o papel Pera, calma Nossa senhora Meu Deus do céu Será que eu vou conseguir pegar o papel? Mano Nossa, o menino reviveu Não, não faz isso não, menino Nossa, já era Eu fui de F Fui de F Fui de Ah, eu fui de F Não Eu vou ter que reviver Calma, calma, Cameron Falta um livro só E o papel A gente vai conseguir, mano Confia, velho Ai, mano Calma, calma, calma Eu vou tentar reviver, mano Será que eu vou conseguir reviver? Vai dar pra reviver Mas Cameron Chama ele aí perto de você, mano Eu preciso de um espaço Pra pegar o papel, mano Senão eu não vou conseguir pegar o papel, mano Aí, revivi Vai, Cameron Vai, 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 Cameron Boa, boa, boa Leva ele pra lá, Cameron Não, 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 Cameron Puxa ele, Cameron Boa, 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 Cameron Boa Boa, Cameron Meu Deus do Cameron Ai, meu Deus Ai, meu Deus Peguei, peguei o papel Peguei o papel, Cameron Peguei o papel, Cameron Mano, tem um livro aqui Boa Pegamos todos os livros Pegamos todos os livros Boa, 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 boa Ai, meu Deus Cadê o Cameron? Ai, mano Vê a senha aí, chat Triângulo É 4 Bolinha 2 4, 2 X, 6 4, 2, 6 4, 2, 6 0 4, 2, 6 0 8 4, 2, 6 0, 8 4, 2, 6 0, 8 4, 2, 6 0, 8 4, 2, 6 0, 8 Ai, meu Deus 4, 2, 6 0, 8 Sai daqui, bicho feio 4, 2, 6 0, 8 Todo mundo morreu? Ai, meu Deus 4, 2, 6 Ai, meu Deus Sai, sai, sai 4, 2, 6 0, 8 Vai, Cameron Sobe Abre a porta, Cameron Ai, meu Deus 4, 2, 6, 0, 8 Vem cá, bicho Vem cá Não Matou o Cameron Ai, não, mano Calma Nossa, ele tá vindo pra cá, mano Nossa, pra onde ele foi, mano? 4, 2, 6, 0, 8 4, 2, 6, 0, 8 Nossa, eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Calma, 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 calma Nossa, nossa, nossa Ai, meu Deus Nossa senhora Mano, que jogo difícil Calma, calma, calma Calma, a gente vai conseguir passar, mano Só ficar aqui Espera ele subir Calma 4, 2, 6, 0, 8 Não, Cameron Vamos trazer ele pra cá, pelo amor de Deus Calma, deixa ele descer, Cameron Fica parado aí, Cameron Não se mexe Fica parado Pelo amor de Deus Ah, não Não, não Não, não Não Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Mano Vai, vai, vai 4, 2, 6, 8 Não, 4, 2, 6, 0, 8 Meu Deus Meu Deus Eu vou conseguir Nossa senhora Nossa senhora Passamos Meu Deus Nossa senhora Abre porta, pelo amor de Nossa senhora, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa senhora Nossa, mano A gente não agachou E passamos Beleza Ai, próxima regra Bora Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que tenso Que foi isso Próxima regra Ah, não Mano Só olhar pra cima Não Velho Por que tem que ter Esse tipo de regra Beleza Só olhar Ai, meu Deus O que eu fiz Meu Deus Eu fiz alguma coisa Que eu tirei Todas as regras Tá, não tem problema Não tem problema Vamos lá Só olhar pra cima Daqui pra frente Como que eu vou saber Qual tela que eu tô Mas isso aqui vai ser impossível Oxi, meu Deus do céu Aqui, boa Nossa, e agora? Eu preciso achar a alavanca Ai, não dá Eu vou ter que agachar E ficar andando Meio olhando pra cima Mas Nossa, isso aqui vai ser impossível Mano Nossa senhora Achei Achei, 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 achei Boa Boa, 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 boa Só olhando pra cima Meu Deus Será que a gente vai conseguir Passar sozinho Qual porta que eu tô, mano Ah, não Aí trolou Aí trolou Aí trolou Opa, opa, pera Calma aí Não tava que não podia olhar pro psiu Não tava que não podia olhar pro psiu Ai, meu Deus Tô sentindo barulho do olho Ah, não, mano Ah, não, mano Aí trolou, mano Tudo escuro Tô subindo? Nossa Nossa senhora Meu Deus, mano É a pior regra de todas É essa, velho Ai, meu Deus do céu, mano Nossa, só olhar pra cima É muito difícil Ai, meu Deus 56, mano Tamo quase Falta só mais três portas, mano Tomara que não tenha nenhuma com Ai, mano Boa 57 Queria ver o psiu Estou no barulho, mano Que estranho O psique só olhando pra cima Ia ser muito bom, mano 58 Tá, isso aqui é só ir reto GG Tamo indo bem Tamo indo bem Eu achei que ia ser mais difícil Bora 59 Ah, mano Tu tá trolando Que vai ser uma Ah, não Vai ser uma sala Com várias portas, mano Pra gente achar Ah, mano Aí trolou Nossa, aí trolou Quer ver? Ah, trolou demais, velho Ah, não, mano Nossa, como que é Opa Nossa, eu tô escutando Barulho do olho Opa, achei a chave Achei Meu Deus Isso foi muito épico, velho Isso foi muito épico, galera E tamo na porta 60 Já podemos olhar pra baixo E já piscou, meus amigos Uxi 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 Que ele veio devagar Sai daí, bicho feio Sai daí, bicho feio Bora, bora, bora Vamos rodar, vamos rodar Vamos rodar Bora, 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 bora A próxima regra é só Aí, pera Só olhar pra cima de novo não, né Tinha acabado de ir essa Não vale, não vale, não vale Bora, bora Vamos rodar de novo Vamos rodar de novo Roda de novo Roda de novo Roda de novo Roda de novo a roda Roda de novo a roda Sem gaveta Sem gaveta, por favor Não Achar o Timothy Não Tá bom Vou ter que achar o Timothy Nossa senhora Que já cheguei Já tomando piscina na cara Bora A gente tem que tentar Encontrar o Timothy Nas próximas 10 salas Vamos tentar Achar o Timothy Nas próximas 10 salas Espero que a gente Encontre ele, mano Vem cá, Timothy Oi, achamos isqueiro Pelo menos Timothy Ah, mano Nossa, mano Vai ter que encontrar O Timothy no escuro, velho Foi troll de olhar, né, mano Eu tenho que encontrar o Timothy Timothy Será que a gente vai conseguir Nossa, mano Eu não queria ficar no escuro Porque vai vir o Psy Logo menos, mano Daqui a pouco Vem o Psy Quer ver? Ai, que susto Achei que agora Ia vir o Timothy Achei que agora Vinha o Timothy Deus, eu não vi nada Meu Deus do céu, mano Eu tô com muita medo Opa Eu só vi o olhinho ali, mano Eu só vi o olhinho ali, mano Boa, boa, boa Não achamos nada Bora, próxima sala, mano Opa Opa, opa Ai Não deu tempo, velho Não deu tempo Ai, mano Que chato, mano Meio assim Meu Deus, meu Deus, meu Deus Calma, calma, calma Sai daqui, bicho feio Nossa senhora, mano Passa, passou Sai, 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 sai Nossa, quase o bicho Já me joga pra fora, mano Tá muito difícil, mano Nossa, eu ainda não achei o Timothy Mano, 67 Tem um barulho, hein, mano Tem um barulho Oxi Vamos ver se o Timothy Não tá aqui embaixo, né, mano Vamos procurar o Timothy A gente tem que encontrar o Timothy De um jeito ou de outro Ele vai tá aqui, galera Quem confia, digita um Quem confia, digita um Olha o Timothy agora na nossa cara, velho Eu achei que ele ia vir, mano Não conseguimos encontrar o Timothy E estamos na porta de número 70, é isso? 69, agora sim na porta de número 70 Não encontramos o Timothy Então vamos para a próxima regra Tá tudo bem Tá tudo bem O Timothy não quis participar Ele não quis participar Sem parar de andar, já foi Já foi Sem parar de andar, já foi Então vamos rodar de novo Abriu todas as gavetas Tomaram um dano, não Ah, não, mano A gente vai ter que tomar um dano, galera A gente vai ter que tomar um dano Daqui até a porta de número 80 Nossa, já vai vir o Lush aí, mano Sei lá o que vai vir Olha, passa aqui E agora ele vai passar aqui, ó É, você viu? Bora, a gente tem que tomar um dano Pelo menos, mano Mas tá de boa Porque, mano, com certeza A gente vai tomar um dano daqui até lá Então a gente nem precisa ficar muito Nossa, não Aí tu trollou Eu vou ter que descer Pra encontrar o negócio Meu Deus do céu Bora, vamos achar esse negócio aqui, mano Ai, mano, rápido Ai, 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 ai Ai, alá Quase, mano Falei que a gente ia tomar dano, velho Eu sei, Goiaba Eu sei, mano Quase Não tomamos dano Mas a gente vai tomar, certeza, mano Eu não vou tomar um dano agora Porque a gente tem até a porta 80 Pra gente tomar dano Então se a gente tomar um dano Tomamos um dano Então vamos andando de boinha Ah, não Aí tu trollou, mano Outra porta toda escura, velho Nossa, mano Boa, 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 boa Uma sala Uma sala de boinha pra nós, mano Ganhamos uma salinha de boinha, mano Meu Deus do céu, mano Quem confia, digita 1 Quem não confia, digita K, 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 K 74 Piscou Ai, meu Deus Passou Boa, 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 boa Tamo indo bem, tamo indo bem, tamo indo bem, mano Tamo indo muito bem, mano Ai, meu Deus Vai, 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 Timothy Aparece aí, mano Pra dar um sustinho na gente, Timothy Por favor, mano Pra nós tomar um daninho básico, mano Eu não quero tomar um danão, velho Nossa, mano Eu vou ter que tomar um danão Nossa, 77 já, mano E nada de Timothy Ai, meu Deus do céu, mano É, galera Tô achando que a gente ia ter que tomar um dano do armário mesmo, viu Ai, piscou Ué, não tem armário? Calma, então não é nada Então não é nada Vamos procurar pra ver se a gente não encontra nada A gente precisa encontrar, mano Ai, boa Era isso que eu queria, mano Band-aid, velho GG, mano A gente tem que chegar até a porta 80 E tomar um dano Então a gente tem mais uma porta pra encontrar o Timothy E tomar um daninho pequeno Ou então a gente vai ter que tomar o dano do Jack, velho Ai, fecha aqui Boa É, vamos ter que tomar o dano do Jack, galera Infelizmente a gente vai ter que tomar o dano do Jack, mano É, galera Não deu, não deu, não deu Vamos ter que tomar o dano Toma Ai, mano Que dano grande, velho A gente podia ter tomado o dano do fogo também, né Meu Deus do céu, mano Ai, ai, ai Nossa Quase morri Quase morri Sai, 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 sai Vamos correr, pelo amor de Deus, mano Vai, vai, vai Corre, 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 corre Meu Deus do céu, mano Quase, mano Quase, quase Eu tenho que girar a roleta Estamos na 80 Beleza Tomamos o dano Tomamos o dano Conseguimos fazer o desafio E agora vem mais um desafio pra gente Nessa partida com o Siki Ah, não Como abrir Roubar quadros Tá bom Roubar quadros A gente tem 10 salas Da 80 até a 90 Pra tentar roubar as quadros Mas, mano Não vai vir quadro nenhum, velho Não vai vir quadro nenhum A não ser que a gente saia numa sala direto de quadro Nossa, direita Boa, 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 boa Vamos, vamos, vamos Esquerda Boa Mandamos bem Boa Ai, mano Eu errei? Não Boa, 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 boa Ai, meu Deus do céu Vai lá pra trás também Bora, bora Ai, meu Deus do céu Ai, corre, 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 corre Vai conseguir Vamos conseguir Vamos conseguir 87 Boa, boa, boa Ai, a gente tem que sair, mano Direto Ai, nossa, quase Nossa senhora Nossa senhora Boa, 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 boa Mandamos Sai pra lá, ô bicho feio Sai pra lá, ô bicho feio Boa, boa, boa Consegui, mano Olha, chamou uma chave, velho Muito bom, hein Muito bom Estamos de parabéns Estamos de parabéns Tá, a gente não conseguiu roubar nenhum quadro Porque não teve sala de quadro E nós estamos na sala de número 90 Então a gente tem mais uma regra Pra poder fazer, mano Bora, bora, bora Ó, não tem nenhum quadro aqui Mas eu roubei um quadro aí durante a jogada Então eu acho que tá valendo, velho Eu roubei lá no começo Eu roubei Então eu acho que tá tudo bem, mano Bora, próxima Próxima Vai ser o quê? Ai, meu Deus Eu escutei um psico, meu Deus Não usar a luz Sem gaveta Meu Deus Eu não posso abrir nenhuma gaveta, galera Eu não posso abrir nenhuma gaveta, mano Ai, mano Bora, 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 bora Meu Deus do céu Será que eles já conseguiriam Nenhuma gaveta? 91 Nossa Senhora Aí trolou, hein, mano Opa, opa Ai, quase Meu Deus do céu, mano Nossa Ixi Agora já era Agora já era Como que a gente não vai abrir Nossa Já era F, galera F, 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 F Vamos ter que abrir uma gaveta Pra achar a chave Mas... Tá, qual que será? Eu acho que é por cima GG Tá, a gente teve que abrir uma gaveta Foi a única E a gente fez a escolha certa Então eu acho que não tem problema, mano Abre isso aí, pelo amor de Deus, mano Ah, não Outra sala Sai, 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 sai Ah, não A gente chegou tão longe A gente chegou tão longe Eu não acredito, mano F demais, mano O Coupicinho matou a gente, mano Foi muito bom, velho Muito bom, velho GG, mano GG